Em Balneário Camboriú, referência no ramo imobiliário, recebe a partir de hoje uma grande feira do setor de construção. Ao vivo, quem explica pra gente, está aqui a minha colega Grace Cezemel, que está na Avenida Atlântica, né Grace? Bom dia! Exatamente, Juliana. Bom dia pra você, bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. A gente fala ao vivo aqui de Balneário Camboriú justamente pra falar dessa importante feira que começa hoje aqui na cidade. A feira Construir Aí, que é a maior feira de construção civil do estado de Santa Catarina. E deve reunir mais de 150 expositores aqui no Expo Centro de Balneário Camboriú. Expositores que devem trazer as novidades da construção civil, do design e, é claro, da arquitetura. Assim como na edição anterior, que contou com mais de 15 mil visitantes, esse ano a feira também é de graça pra quem quiser acompanhar. Inclusive com as palestras também de graça, que devem ter nomes aí renomados do setor do Brasil, da construção civil e também da arquitetura e da engenharia. Um dos destaques da feira esse ano é a tecnologia. Então, fornecedores de todo o Brasil estão preparando lançamentos de produtos que agregam luxo, qualidade, sofisticação e também tecnologia aos projetos e empreendimentos que devem ser apresentados durante a feira. Então, serão quatro dias de exposição. A feira começa hoje e vai até a próxima sexta-feira, né, dessa semana. Mais uma edição da feira Construir Aí. Como eu disse, a entrada é de graça, inclusive com acesso às palestras. Quem tiver interesse é só fazer um credenciamento. Pra fazer esse credenciamento é só acessar o site construir.ai barra credenciamento. Ali é só seguir os passos bem certinho. E aí você também pode participar dessa grande feira da construção civil, né, Juliana? Que sabemos que é um setor muito forte aqui do município de Balneário Camboriú. A cidade é protagonista na construção civil. Então, para todos os interessados, os trabalhadores desse setor, com certeza é uma feira que vai agregar muito conhecimento. Volto contigo aí no estúdio do Balanço Geral.